AAAAAAAAHHHHH Pessoal acabei de acordar Ah... estou com um bocado de sono E há... Que horas? Supo Dudes o meu nome é Wanto E sejam bem vindos a mais um vídeo Se eu tiver com um bocado de cara de sono É porque acordei muito tarde ok? Eu não vos vou dizer as horas que não vocês dão... Vocês começam a dizer Foda-se este cara faz um pince da vida Mas é assim Como vocês já viram no título pessoal Nós hoje estamos aqui para ver As crianças mais fortes do mundo Eu não sabia que havia tantas Eu sabia que havia algumas Eu sabia que havia tantas E... 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 Fiquei muito surpreendido Principalmente pela idade deles Vamos ver E vamos ficar tristes Porque primeiro de tudo Não temos um corpo como o deles E segundo Eles nunca vão poder ser crianças É uma tragédia Ambos são tragédias Yang Jinlong Este é chinês E está a puxar um carro Estava a puxar carros com cordas E carregando sacos de cimento de 100kg Aos 7 anos de idade SETE ANOS A puxar carros Pessoal já estava no... Ok não sei se devo dizer isto ou não Já estava no negócio da exploração infantil Meu Era a boleia Quando o carro ficava sem gasolina Ai olha Chama aquele puto que puxa os carros Caralho Ele desafa-nos Como assim uma criança de 7 anos Consegue puxar um carro Que tem pelo menos uma tonelada Não é? Ou tem perto Ou tem mesmo uma tonelada O puto com 7 anos E as vezes até para me levantar a mim Tenho dificuldades com o peso que eu tenho Vou estar a puxar um carro aos 7 anos Eli Etherton Olha para o físico destes putos Este não tem um físico assim tão... Mas mesmo assim meu Que idade é que ele tem? 9 anos Tem 9 anos E já está assim meu Eu com 9 anos Sabe o que é que eu andava a fazer? A comer cola Cheio de arranho sempre E areia nas chapatilhas Porque ia para a caixa de areia Fazer merda É isso que se deve fazer com 9 anos Não é estar a competir em cenas de fisicultura Eu não sou ninguém para dizer Mas crianças Tu és uma criança Tu tens 9 anos Vai descobrir a punheta Vai descobrir o que é Sei lá Andar de bicicleta Olha CJ Center Olha para Olha para o físico desta criança Isto é uma criança meu Mas não parece Parece já ter para aí os seus 18 meu Obviamente que é mais baixo E a cara é de puto Mas olha o corpo Isto tem corpo de 18 anos meu Tem 12 anos Tem força e talento incríveis Conhecido como The Workout Kid Por seu entusiasmo e paixão pela aptidão e vida saudável Não não isto deve ser Deixa eu ver se o puto existe O puto com 12 anos está a treinar outras crianças com 12 anos O puto já tem uma franquia O puto já tem uma franquia Workout Kid é Tem um W e um K Olha aí Workout Kid O puto até já tem uma franquia e tem 12 anos meu O que é que vocês ainda vão fazer da vossa vida pessoal? O puto com 12 anos já está a trabalhar ali A ganhar o dinheiro E vocês cara? Não iam bater punhetas e imbedar-se CJ isn't the only kid O puto vai-se embora Eia puto eu acho que estou muito a gordo Foda-se eu nem te vou dizer nada Pó caralho O puto por ser gordo nem quer falar com Ai te fodei eu não falo com gordos caralho Cara isto é incrível meu Isto é incrível Enquanto ele for feliz está-se bem Agora se eu for infeliz E mesmo assim obrigarem a fazer essas merdas Foda-se Claudio Stroy Cara olha para este puto Que idade é que ele tem? Pai 3 anos Isto é um puto com 3 anos e já está assim WTF Claudio tem trabalhado e praticando treinamento de fitness desde a idade de 2 anos meu Com 2 anos o puto já andava nestas vidas Não é que seja mau Foda-se É pá Desde que a criança goste É pá Tranquilo agora Puto tem ar de que o pai obriga a fazer muita merda que ele não quer Olha a cara do pai É que tem ar de que ele tem que ser daquele russo mesmo fodido Ok estou a brincar Jake Shellashblalala Olha lagou É lagar Treinamento desde a idade de 11 Fisiculturista adolescente ganhou o titulo campeão mundial Porque levantou 181kg em deadlift Deadlift eu acho que é quando pês o peso nas costas e temos que o levantar Sabem? Olha a cara do puto Mas ele nem parece ter muito músculo Olha as perninhas dele e o caralho E lá está Sempre me disseram A força não vem do músculo vem daqui E é verdade Há monges que conseguem Há um monge que consegue se levantar tipo pondo dois dedos assim Olha aí Que esta merda Como é que isto é possível? O gajo é um lingrinhas da pizza e está a se levantar A mente humana tem um poder do caralho pessoal Acreditem que a mente humana Se nós tivéssemos acesso a 100% da nossa mente Nós já tínhamos todos morridos Isso podem ter a certeza Já tínhamos todos mortos uns aos outros Isso é a certeza CJ Cummings Com apenas 14 anos estava a levantar mais de 100kg Como cara? 14 anos a levantar mais de 100kg? Bom e será que eu pesava com 14 Não foda-se não pesava tanto Mas isso não é nada demais Também levanto-se 100kg todos os dias Quando me levanto da cama não é por aí Agora com 15 anos ele quebrou o recorde mundial Com 175 Um puto quebrou o recorde mundial Como assim? Pessoal o que é que vocês andam a fazer da vossa vida meu? Não é isto né? Porque isto deve ser fudido para caralho Puto deve ter uma vida miserável em que é só Comer, dormir, ginásio, comer, dormir, ginásio Mas desde que curta foda-se Eia não isto é montagem com esta merda Isto são braços de adulto caralho Por 3 anos? Não, eu não tenho 3 anos caralho Vai-te fuder Diagnosticado com uma condição médica rara Chamada hipertrofia muscular Tinha uma massa corporal muscular de 40% aos 3 anos Caralho Eu acho que a mim foi ao contrário Eu tinha 40% de massa gorda Era o oposto Não isto deve ser fake Isto parece-me ser montagem Deixa-me procurar o nome dele Que é este? É este puto? Olha para esta merda Ai ai Isto só pode ser fake meu? Isto é real? Meu ninguém tem os braços assim Nem gajo que praticam para caralho tem isto O puto tem 4 ou 5 anos E conseguiu ter O que gajo demoram vidas para ter meu? Como assim? E no entanto está a comer KFC Ok pronto Isto é daquelas pessoas que pode comer o que lhe apetecer que nunca engorda Como eu odeio estas pessoas filhas da puta Eu como um chocolate Mas já engordei 3kg Andrei Costas Deve ser o que ele treina mais És Cost Desculpem Foi muito mal Este menino ucraniano tem treinado desde a idade de 5 anos Pessoal pais Principalmente pais Eu sei que há pais que querem que os filhos sigam os sonhos deles Ou seja o pai quer que o filho siga o sonho do pai Mas não é assim que funciona meu Imagina que o puto não quer fazer isso Imagina que o puto odeia este regime Ele vai crescer e vai ter problemas de cabeça Estou a falar a sério Toda a vida foi obrigada a fazer uma cena que não quis Caralho Eu estou a falar por falar Porque eu não sei se os putos gostam ou não Mas ele quebrou o recorde mundial fazendo 4 mil pushups em 2 horas 4 mil pushups em 2 O que é que vocês andam a fazer da vida? Digam-me O que é que fizeram hoje? Ah olha fui trabalhar Está calado o puto com 5 anos que provavelmente vai trabalhar para o caralho Ele não conseguiu o seu melhor pessoal de 6 mil O puto fez 6 mil pushups O recorde pessoal dele é 6 mil pushups em 2 horas O puto não para está sempre assim Assim durante 2 horas Caralho Porque ficaram com as minhas pizzas e os meus chocolates A ver as minhas séries que se foda Richard Sandrak Olha este cara do puto Este tem cara de ser daqueles putos reguilas que fode-te com toda a gente E agora ainda mais porque ele tem músculo Até ele deve ser o maior da escola Está sempre a fazer merda e se alguém lhe vem dizer alguma coisa Ainda bate nas professoras Eu preciso Embora não seja mais um garoto As notáveis conquistas Pronto ok isto devia ser antigamente Mas já era uma criança forte Olha para esta merda Eu não tenho isso pessoal ok Nascido na Ucrânia Porque é que este pessoal também vem todo da Rússia e da Ucrânia Todo esse pessoal tem que vir desses países mais fodidos Aos 8 anos estava a levantar mais de 3 vezes o seu peso corporal Imaginem eu ter que levantar 3 vezes o meu peso corporal Ter que levantar 300 quilos Mais porque eu não peso só sangue Pai 120 150 Peso pai 110 Ou seja eu tinha que levantar 330 quilos Caralho Eu morria meu E por último Giuliano Stroé Caralho Isto é isto Como é que é para ser uma criança se conseguir desenvolver tanto assim? Por outro lado O puto deve ser um mestre a bater punhete Olha para o tamanho daquele braço Caralho aquilo deve ser Quer fazer piadas com punhetas e crianças não é muito bom É melhor parar Treina desde os 2 anos de idade e ganhou vários campeonatos Detentor de recordes mundiais do Guinness em várias categorias Como a maioria dos push ups sem pés tocando no chão A mais longa bandeira humana E mais rápida caminhada de mão de 10 minutos com pesos Será que este puto é feliz? Eu pergunto-me genuinamente Será que estas crianças são felizes? É que eu não sei Uma pessoa não sabe né Não sabe o que é que se passa na casa Não sabe o que é que se passa Visto de fora Como o ser humano adora jogar de fora Sempre sem saber o que é que se está a passar Deve ser complicado meu Porque deve ser bué Crianças precisam de ser crianças meu Não é focar-se nesta cena Há tempo para isso Há uma altura certa para essas coisas Não é quando é criança Já aqueles regimes dos pais Põe os putos já a tocar instrumento Que querem que ele seja bué perfeito a tocar violino Ou tocar piano e o caralho E põe-nos lá desde os 2 anos de idade Isso não é bom As crianças normalmente Normalmente não são felizes Estão a fazer aquilo porque os pais querem que elas façam Não porque eles querem fazer isso Acaba por parecendo que não importa para caralho meu Embora seja super incrível E há tipo putos Crianças Cheias de músculos e o caralho Nós não sabemos se elas são felizes E isso é bué triste E eu sinto que isso tornou bué sentimental muito rápido Porquê? Bom pessoal já deu para ver que Eu nunca vou ser assim né Nunca vou ter esses músculos Nunca digas nunca Ai o Antão não és nada Se vocês estiverem numa destas situações Em que estão a fazer algo E não estão a gostar como acabei de dizer Revoltem-se a sério Eu sei que é complicado tipo revoltarem-se contra quem é maior que vocês Ou quem é responsável Mas vocês não estão a gostar de fazer uma cena Ai não gosto de ir à escola Pai vai-te foder Não é isso Não estou a dizer isso Mas pronto pessoal o vídeo vai acabar por aqui Eu espero mesmo que tenham gostado do vídeo pessoal Se sim já sabem o que fazer Deixem like e comentem sobre o que acharam Essas cenas todas O meu nome é o Ant Eu vejo-vos na próxima Peace Isto é só gordura provavelmente Comentem-se Bom dia Comentem-se 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 Obrigado.